Ah, besteirinha, de novo, ó. Ó, tá pra casa, né? Uhum. É, né? O ônibus, mais uma vez, sofrendo. Ficando atolado, né? Porque o senhor prefeito não faz uma coisa certa, né? Passar a máquina deixa pior do que tava. E aqui, mais uma vez, os alunos vão ficar sem aula. Porque não vão pra escola uma hora dessa, né? Mais de sete horas. Só Jesus na causa. E aí E aí E aí